Isso é louco, bró. Isso aqui faz eu ficar até depressivo. Mas não tô. Mixtape. Futuro prometido. Olha o nome do bagulho, brother. Ah, não. Ah, não. Até RPA, brother. Ah, não. Leva a sério. Ah, não, mano. O futuro nunca é prometido, né, gente? Leva a sério o bagulho, brother. Você tem que agradecer cada dia por sua vida, mano. Deus é bom. Deus é bom sempre. Você tá ligado? Isso é louco. Rest in peace, MC Kevin, brother. Toma no cu. Perto de mim, lágrima de crocodilo. Nunca mais volto. Que isso, cara? Que isso, cara? Nossa. Mesma fita. Maloqueria da norte. Meu desejo. Gosto da vitória. Gosta tudo, vai 50 mil no shopping. Conta a sua história, é por causa do corre. Ficou milionária, depois ficou pobre. Dentro da descove, portando o revólver. Cê tá ligado, brother? Nossa, que... Que absurdo. O que que eles tão fazendo aqui com a legacia do MC Kevin? Gosta de favela. Lá, e agora ela tá revelando. Eu parei na oitava série. Hoje eu tô administrando. Vê se pelo menos me promete. Que vai dar valor pra nossos planos. É, e o body na oitava série. Hoje eu tô administrando. Vê se pelo menos me promete. Que vai dar? Nipe de artista. Jogado. Todo lacrado. Tatuado. Quem diria um dia hoje ela tá me gritando. Me esperando na minha cama e me chamando de amor. Nipe de artista. Jogado. Todo lacrado. Tatuado. Quem diria um dia hoje ela tá me gritando. Me esperando na minha cama e me chamando. Fica perto de mim. Fica perto de mim. Fica perto de mim. Perto de mim. Te faço um carinho. Daquele jeitinho. Na pele e um cheirinho. Perto de mim. Fica perto de mim. Fica perto de mim. Fica perto de mim. Perto de mim. Te faço um carinho. Daquele jeitinho. Na pele e um cheirinho. Obrigado, tia. Vai tomar no cu, XXJuice World, parça. Eu quero saber não, eu tô falando deles, brother. Eu tô falando do MC Kevin. Leva sério, Sorkaz, senão você vai meter o pé aqui hoje. Pega em perguntas burra, não? Isso é louco. Tamo falando tia Val. Tia Val. Ô, tia Val, faz isso não, tia Val. Tia Val. Tia Val. Eu tô vendo bem na sua cara, não me dá papo malandro. Sou sujeito homem e você... Oh. Cês tão ligado que isso aqui com certeza era pra tá na corentina do quarto. Cê tá ligado? E ele não botou. Com certeza, eu tenho quase certeza, brother. Cê tá ligado? Que isso aqui era pra tá na corentina do quarto. Tá naquela vibe estética. Não é pra ordinária, mas mano, no banco direita da Porsche. Pode pensar na que dá dinheiro, pede dinheiro que eu dou. Dá-me apoio, um bilhão. Quer morar na minha mação e me chamar de amor. Isso da luz, eu tô bom. Faz, faz o que me ama. Mas vê se pelo menos me perdoa, que tá doendo com meu coração. Tô fugindo que não ligo não, saudade da minha cama. Tô lembrando de você suar, troca agora o lençol do colchão. Tô solteiro e não quero mais. Vida louca, mal do coeriria, toda vez que eu olho pra trás. Deixa que perdi um ano da minha vida, vamo ver quem fode mais. Vamo ver quem já foi mais, vamo ver quem cruza mais. Saudade demais de uma evoadinha. Tô feliz. E quero ver as piranha sentando na minha pique. E quero ver as piranha sentando na minha pique. Chiraca. Isso que é foda. Nossa, achei que isso era uma galinha aqui no chão. Que porra é essa no chão aqui? Tá bem, né? DJ Glennon, né, brother? DJ Glennon erra. DJ Glennon erra. Nunca vi DJ Glennon errar. Nunca vi DJ Glennon errar. Os bicho do cara. Porra, gata. DJ Glennon erra. Não sei o que tá conduzendo. Minha vida, eu tô precisando de um tanto. Pra ver o que vai ser. Cada vez que eu erro, eu tenho uma fala. Te faço uma pergunta, qual ser humano não fala? Falhei e tô vendo o meu fim. O fim de um coração que tá putado de ver. Isso é louco. Saudade do Kevin. Tá ligado que tudo ia ser diferente agora, né? Melhor que ficar no surf, man. Voltei pra minha vida de gandaiade. Poupa e de festa. Adoro a Valkyria, grião moleque. Cheio de pensamentos. E os meus pensamentos criam cartela. Eu te amo, minha velha. É, quando tô de coração partido. Uh, e ela calma aí. Qual a ideia? Vamos passar conselho. Filho, vai viver sua vida. Cê é novo, joga a luz no teu mundo. Pra conquistar tua harata. Chega, cê tá vivendo seu sangue. Não vai sofrer de amor. Por favor, não dá discurso. Vivi, aprendi a vender droga. Troquei vendo músculos. Mal faz, difícil. Meu momento de chorar. Isso aqui, ela não falta até me assustar. Toda a boca eu tinha por você, acabei de matar. E a rapa partiu. Partiu. E nunca mais voltou. Eu tô parando com a bobeira de mandar flor na sua casa. De relembrar da tua beleza. Fiz a canção do demais. E ela partiu. 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 E nunca mais voltou. Vou aproveitar os cinco semanas que eu perdi de celular. E viver na putaria. Rapaz, e a cor. Vivi, aprendi a vender droga. Vem de um músico. Acho que não é não, mano. Faz difícil o meu momento de chorar. Isso aqui é... É muito difícil um AI fazer um flow desse, mano. Ficar perfeito. Não, DJ Gana é muito bom, mano. Toma no cu. Caralho, logo de GPJão que tá gravando. Vou feijar. Nossa, cara. Só de pensar o que podia ser agora, brother. Eu fico puto, brother. Eu imaginei. Será que ele ia ficar naquele estilo de rap? Será que ele ia ficar naquele gente funk? Tá ligado, mano? Nossa. Só de... Queria saber, mano. Onde que ele ia estar agora? Que nível? Tá ligado? Tá louco. Seja uma fonte de prazer Seja uma pessoa importante Valor nas coisas que tem a ver Simples a vida é irrelevante O meu caminho é o que vou escrever O meu destino é ser gigante No Vila Red eu fui nascer Cresce mais uma estrela brilhante No Jota droga eu fui vender No Jota eu virei traficante No Jota eu vi gente morrer No Jota sai minhas imagens fuck E a polícia eu mando se foder A mídia eu jogo pra bem longe Se um dia eu já passei cedo Vários dias eu já passei fome Então não me joga Porque eu vi uma conta da favela Morro por ali Não pago pra ninguém A sua postura criticada Se julgar eu não sou filho da puta Muito novo, bro Seja uma pessoa que tá na rua Quando eu atira Se pula, vacina na minha quebra Isso que é foda, não é man Acorda essa mula Que que vai levar a culpa Eu levar a baterada do ombro e até o micro É louco O Kevin era literalmente O primeiro cara no Brasil Que eu virei fã de mano E eu acompanhava todo dia Todos os bagulho dele Todas as lives no Instagram Tudo Ele e MC Brinquedo 2020 a vitória chegou Gata, vamo pra Cancun Favela Tico Mandando salve pra Sul Zona Norte, Zona Leste, Oeste Nós é tudo mesmo, é a fita Tudo mesmo, é a fita Nós é tudo mesmo, é a fita Nós é tudo mesmo, é a fita Nós é tudo mesmo Certo, acerto, o papo é Tio e Rádio sai de bico A melão por causa dela O que você tá fazendo da sua vida Escolhi o caminho certo e correto Fute punk Que revirou minha vida Graças a Deus Nós é tudo mesmo, é a fita Nós é tudo mesmo, é a fita Tudo mesmo, é a fita Tudo mesmo, é a fita Zona Leste, Oeste, Norte e Sul Tudo mesmo, é a fita E aí, Gui E aí, Gui E aí, Gui DJ Glenn é muito bom, cara Que isso, os beats desse filho da puta DJ Glenn, olha lá, let's go Mano, isso aqui é o mesmo? E aí, Gui E aí, Gui E aí, Gui E aí, Gui Yo, não, esse daqui, bro Uma coisa tá errada com esse som aqui, brother What the fuck is this? Não, brother, what the fuck? E aí, Gui E aí, Gui E aí, Gui Caralho Caralho Por isso que eu não saio de casa, gente E aí, Gui Vejo a puta Se pressionando com a velar Vou te lacote, o jacaré vai te machucar Tô te amando hoje Minha cama vai quebrar Recuse morrendo Eu tô vivendo Eu tô vivendo um sonho Me desculpa Não tem como acordar Só que quando Quando vem o peixe a beira O desespero Essa hora Ele te faz chorar Sou um menino de quebrada Não acorda o errado Vacilou na certa Cara que você vai ser cobrado Na justiça da favela Não tá dividindo Falha do pescoço pra baixo Caiu o rosto do canalha Fofoqueiro Eu quero longe Mas bem longe do meu pé Tem muito sujeito Homem Não corre de um qualquer Zero crime Não importa O importante é forgar Tá no giro Com os amigos Só o fiel te fechar Minha família Eu quero bem Nós já cansamos de chorar Hoje a nossa alegria Quem diria ostentar Tô vivendo Uma vida lá Em outro patamar Tem muito invejoso Que não Você acha que o MC Kevin Ia tá nessa onda de opium? Nem fode, né brother? Não para de bovar Pro Z calgado Que quer me tirar Porque tudo que eu passei Sei que você não vai passar Seu desejo é me incomodar Meu desejo pra você É uma baladinha cá Pro Z calado Não, mano Eu só falo isso porque Mano Eu só falo isso porque O MC Brinquedo Literalmente fez um plug Então, tipo Se o MC Kevin Já tá fazendo plug Imagina O que que o Kevin Ia tá fazendo Hoje em dia, brother Lava a sério Que você não vai passar Seu desejo é me incomodar Meu desejo pra você É uma baladinha cá Eu vou ter saudade Que quer me tirar Porque tudo que eu passei Você não vai passar Ou será que ele ia ser igual ao Pose Será que ele ia ser igual ao Pose E é hoje em dia Tá ligado? Tipo ouro Ouro em tudo Usando aquela Tá ligado? Música Tchau É jours de lutas e dias de glória Sinto o couso da Vitória Tá ligado na vida correndo Passando no tempo Não tem menos de 24 horas Menor que inveja a droga Joga na mala a sacola Invejou-se, invejou da minha vida Eu piso neles de jovem Mais uma letra na ponta da língua da mira Na minha glock Yo, brother É o papo reto, mano Yo Eu peguei tranças no meu cabelo Só porque eu uso dele Cê tá ligado, maluco? Tá louco, mano? Quando eu vi ele tatuar a cabeça, brother Eu falei, nossa, eu tenho que tatuar a minha cabeça Cê tá ligado, brother? Yo, essa época Yo, essa época que era quando eu era super fã, brother Cê tá ligado, né? Essa época que pra mim, tipo, era Like, yo, this niggas This niggas the GOAT You know what I'm saying? Yo, ele literalmente rapou o cabelo Tatuou a cabeça Falei, nah, this niggas the GOAT Essa época aqui Eu acho que era só funk Nem lembro essa época, parça Essa época foi antes ou depois? Isso foi antes Eu acho que fez isso de novo, depois Vai mudar Vai mudar É gostoso de um jeito de lupa Cama na cama Sei que você ama Que ele estapa meu cocarinha Faz porra da minha droga Te arrepiar Eu diria, olha o que ele te joga Na escolta da Lamborghini Na tropa do cara Eu diria, olha o que ele te joga Eu diria, olha o que ele te joga Eu diria, olha o que ele te joga Invejo os gols, não para de se gozar Yeah, dia de luta, dia de glória Sinto os gols da vitória Que drip é esse? Vejo minha vida correndo, patando no tempo Não vem ter menos de 24 horas Menor que vende a droga Joga na mala, sacola Invejo os, invejando a minha vida Eu piso neles de joga Yeah, tchote Mais uma letra na ponta da língua da mira Da minha glock Vem calcada, aponto ela pros inimigos Vem, sabe o que ele te joga Eu diria, olha o que ele te joga O outro de lacoche O meu nome todos não param de comentar Ganhei um Oscar Kevin no trap, no funk virou um Neymar Ou uma proposta Vira minha puta, vem que sua vida vai mudar Yeah, é gostoso de um jeito de fluxo de lombar Cama é a cama, sei que você ama Quem está pra ver com carinha Faz porra da minha droga de arrepiar Yeah, uou Eu diria, olha o que ele te joga Yeah, na escolta da Lamborghini A tropa do cara Yeah, quem diria o que ele te joga Invejoso escoto Não para de coçar Cê é louco, brother? Não para de coçar Emvejoso escoto Não para de se gozar Emvejoso escoto Não para de coçar Emvejoso escoto Não para de coçar Emvejoso escoto Emvejoso escoto Emvejoso escoto Emvejoso escoto Não para de coçar Tá ligado, bro? Mano, isso aqui até não foi É... Não foi... Não foi... Ruim igual eu achei que ia ser não, bro Só tinha um som aqui que eu não gostei não, bro Além disso, ficou chave esse mixtape Papo reto Eu dou isso aqui um oito Tá ligado? Mas eu acho que, tipo... Lançar... Lançar música, mano De alguém que, tipo... Morreu, brother? Ainda mais do jeito que Kevin? Cê é louco, brother? Para Eu nunca mais escutei um som dele Depois de 20 e 22 Na minha vida Papo reto Quando eu era mais novo Nem mais novo, brother Até hoje Eu ainda escuto isso daqui, mano Isso daqui é um dos, tipo... Bagulho mais chave Que eu vi dele Quando eu vi isso daqui, mano Eu falei, não Esse cara daqui Ele é um outro nível, brother Tipo, talento natural, bro Cê tá ligado? Tá gravando? Tá gravando, é o Merle? Ai, mano... Já que todo dia tem festa Amor, hoje em dia Tô ligando pra nada Pena pandemia Eu tô no bololo Continuo ligando Pra nada mais Porto para lancha de droga Paraíso sim Dos traficantes Claro que ela me acha da hora Óbvio que ela acha que ele é infante Só progresso pra todos Até para aqueles Que invejam minha vida Se sou vitorioso Andando pro troco Ganhando a corrida Já que me criticava Me engano Conselho Negou na antiga E a sua expressão Lá no Rio de Janeiro Da apaixonadinha Hoje tem Tem com o lado Do meu lado Eu não corre da minha vida Então eu peguei Para de enchar o saco Cadê uma moral No passado Tá ligado, bro? Cê é louco Super fã desse Filho da puta Que triste Esse é PC Kevin, né, bro?